Robôs que podem se passar por pessoas, os de quatro patas salvam vidas com o corpo de bombeiros. E os que estão na indústria podem fabricar carros, ajudar em laboratórios e até verificar os batimentos cardíacos. Tudo isso parece que em movimento sincronizado. A gente, quando pensa na China, associa logo à tecnologia. É por isso que aqui tem a maior feira de robôs do mundo. E olha só que incrível o que esses robôs fazem. As mais curiosas são as crianças, que se surpreendem ao interagir com as máquinas. Esta, hipnotizada pelos braços incansáveis dos robôs que acompanham o compasso e a velocidade da valsa clássica, usa o relógio para filmar tudo. Haja colo para os pequenos, que não querem perder nada. Este pai está impressionado. Este outro, muito feliz, carrega o filho nos ombros para que possa ver o espetáculo completo. É a primeira vez para muitos. Esta empresa desenvolve robôs há cinco gerações, desde 2008. E olha só que impressionante. Os robôs são praticamente cópias de nós, seres humanos. Olha para o engenheiro e olha para a cópia dele. Praticamente idêntico. Eles podem até falar com a gente. Chirale diz que estes robôs podem trabalhar como recepcionistas em hotéis e bares, atendendo as pessoas. Em alguns cartões postais da China, já é possível ser atendido por eles, que podem fazer um licor, servir bebidas e até trabalhar como secretário. A ideia desta empresa é fabricar robôs semelhantes não só às formas físicas, mas também biológicas aos humanos. O próximo passo é a construção de 100 museus do futuro pela China, onde as pessoas terão contato direto com as criações. E depois, alcançar o mercado internacional. Mais de 600 empresas de tecnologia participaram da Conferência Mundial de Robôs em Pequim, que recebeu quase um milhão de visitantes e 120 mil competidores em projetos. Liu, de nove anos, não desiste de tentar ganhar do robô que joga xadentes. Por enquanto, melhor que ele. O responsável por esse projeto explica como funciona. Cada peça tem um chip capaz de detectar as jogadas. Em um ano no mercado, foram 10 mil robôs vendidos. Estamos caminhando ou chegamos àquele futuro próximo em que máquinas substituem seres humanos? É preciso discutir. Mas, neste momento, a China convida o mundo à abertura e inovação de forma compartilhada. E aí Música